Olá, meu nome é Gustavo e esse é mais um Drops Revide. O Superior Tribunal de Justiça negou mais um pedido de habeas corpus para a ex-prefeita Darcy Vera, investigada na Operação Cervandija. O habeas corpus foi julgado pelo ministro relator do processo na última terça-feira, dia 20, e ele não acolheu a alegação da defesa da ex-prefeita, que recorreu à corte requerendo liberdade ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Leia a reportagem completa no portal Revide. O eixo do trecho viário entre Ribeirão Preto, Bebedouro e Garapava ficará sob os cuidados de uma nova concessionária pelos próximos 30 anos. De acordo com o contrato assinado entre a nova concessionária, a Entrevias e a Artesp, os valores cobrados nas praças de pedágio do trecho ficarão até 16% mais baratos. A matéria completa você vê no portal Revide. As irmãs seamesas que passaram por cirurgia em Ribeirão Preto receberam alta da UTI. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, as crianças foram transferidas para o setor do HC Criança, onde permanecem internadas com estado de saúde estável. Tudo isso e muito mais você confere no revide.com.br. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!